Companheiros, primeiramente eu queria agradecer a Deus e segundo agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu queria falar para os senhores que nós estamos nessa luta, os corpos de segurança pública estão há um ano, um ano nessa luta. E dia 4 de junho de 2011, aproximadamente 8 meses atrás, houve uma cobardia, houve um exagero por parte das autoridades, de todos os presenciados, todos puderam ver as imagens na televisão e, 8 meses depois, isso continua, prenderam os traços de onda, da cobardia. E chegou a outro cacimento de ter alguns companheiros do POP no momento presos. Então, tem bombeiro preso, tem companheiro do POP preso, então eu queria falar para os senhores, eu queria pedir aos senhores, para viver, dar um passo para trás, para os senhores ficarem permanecerem aqui presentes e lutarem pela nossa causa justa, lutar por dignidade, por respeito, por respeito ao cidadão, ao ser humano, ao trabalhador, que é o que eles não estão tendo. E nós saímos daqui enquanto nós tivermos uma posição das nossas autoridades com relação aos nossos companheiros que estão presos. Juntos somos fortes! 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 Muito obrigado, companheiros! Atenção, galera! Nós não queremos greve, mas se o governador quiser, vai ser? Quer ser! O bombeiro, o policial, ele é do povo e ele jamais vai deixar o povo vazio, mas nós não queremos isso. Por isso, vamos conscientizar o nosso governador para que às zero horas ele atenda nossas reivindicações. Quais são as nossas reivindicações? Juntos somos fortes! Juntos são 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 Faltar o tercio, soldar o tercio! Queim é, queim é! 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 Pro meu amor, Sérgio Cabral, nós temos que se curvar pro nosso Deus! Deus que caia! Voltando! Primeiro em classe ao Tão Baciolo! 3.500 de piso! 350 de bar e transporte! 350 de tique e refeição, fim do rancho! 40 horas semanais! E hora extra quando passar das 40 horas! Nós temos que pedir igual! Nós, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, Somos pedindo a mesma coisa, ela deve saber qual é o piso que a gente está pedindo nd göstera! Mostra ao Tão Baciolo!